As coisas boas vêm quando estamos distraídos. Quando falares, cuide para que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Quando você estiver muito feliz ou muito triste, lembre-se, isso também vai passar. Quando morre um idoso, perde-se uma biblioteca. Onde reina o amor, o impossível pode ser alcançado. O mesmo sol que derrete a manteiga, endurece o barro. O vento não quebra um galho que se dobra. Pobres são aqueles que não têm talentos. Fracos são os que não têm inspiração. O que se faz num dia é semente de felicidade para o dia seguinte. A estrada mais longa que existe é a que vai do cérebro ao coração. Na simplicidade, aprendemos que reconhecer um erro não nos diminui e sim nos engrandece. Somente a sabedoria pode fazer as pessoas descerem do pedestal de super-homem para serem gente de verdade. O caráter de um homem é o seu destino. Na simplicidade, aprendemos que as pessoas não existem para nos admirar, mas para compartilhar conosco a beleza da existência. Com um cabelo de mulher, pode-se amarrar um elefante. As palavras cortam mais do que as espadas. Quem quiser ser mal servido, tem a grande criadagem. Assim como as pedras são polidas por atrito, as provações tornam os homens brilhantes. O sorriso que dás volta para ti mesmo. A vitória do espírito origina-se na compreensão de que a vida não é o corpo. Da mesma forma que a água não é o copo que a contém.